A partir dos dados, a gente acredita que a gente consegue construir narrativas mais poderosas, mais eficazes, que gerem mais impacto, não só na mídia hegemônica, mas também nas nossas próprias comunidades. Como eu ativo o movimento LGBT a partir do fato de que não existem dados oficiais sobre nós no Brasil? O Datalab surgiu a partir de uma pesquisa que a gente fez em 2012 e 2013, em seis favelas do Rio de Janeiro, num projeto que chamava Solos Culturais dentro do Observatório de Favelas. E essa pesquisa gerou uma série de dados. E aí a gente começou a entender que existia uma necessidade de contar história sobre as pessoas que viviam na favela, a partir de um lugar mais poderoso do que essas narrativas tradicionais que falam sobre a favela, sobre as pessoas da favela, sabe? Então, eu acho que o Datalab surge a partir dessa chave aí da narrativa, assim. Como a gente consegue construir narrativas sobre nós mesmos a partir de dados públicos e dados produzidos sobre nós? A gente passou um ano trabalhando num projeto chamado Guia Cultural de Favelas, que foi a primeira plataforma de visualização de dados que a gente construiu. Foi a partir do guia que a gente começou a olhar para algumas ferramentas técnicas de trabalho com dados, né? Alguns softwares, algumas ferramentas mesmo de busca de dado, de limpeza de base de dados, de análise de dados, de cruzamento de informações, de visualização de dados. A partir daí a gente entendeu que a gente precisava saber mais sobre essas técnicas. A gente montou um curso junto com a escola de dados para formar a gente, um grupo de jovens, nessas técnicas de busca, análise, cruzamento e limpeza de dados. A partir daí a gente foi construindo uma metodologia não só de formação, mas também de produção de conteúdo com base em dados. Primeiro que trabalhar com dado no Brasil é muito complexo, muito difícil, porque os dados não são acessíveis ainda, é difícil conseguir buscar o dado ainda, né? A gente tem uma lei no Brasil que chama Lei de Acesso à Informação, onde a gente deveria ser capaz de acessar qualquer tipo de dado produzido pelo governo, assim, pelo Estado, né? Então é um trabalho árduo, assim, de busca dos dados. Alguns, não, a gente tem aí alguns dados que estão em fácil formato, em fácil acesso. Os dados do SUS são muito acessíveis, a gente conseguiu usar a base de forma legal, mas na maior parte das vezes não é. Então é mesmo um trabalho de formação, de autoformação para o acesso aos dados, assim, né? Então como que a gente acessa a nossa rede o tempo inteiro, passa a mão no telefone, liga para alguém, busca alguém no IBGE que fez a pesquisa, inventa um jornalista que fez uma matéria no ano tal e aonde você conseguiu esse dado, e assim a gente vai vasculhando, assim, né? Eu sou do Manoeste, do Rio, né? Sou de Realengo. E me incomodava também, às vezes, a forma como o jornalismo aborda periferia e favela, porque não é a realidade que a gente vive, né? A maioria das notícias fala só sobre violência, só sobre a falta de serviços públicos nessas regiões e não aborda outro tipo de narrativo. O meu trabalho, por exemplo, inicial da Atalab foi sobre mobilidade, que para quem mora na Zona Este é um tema que pega muito, né? Porque quem mora, por exemplo, morando em Realengo, para chegar no centro da cidade ainda mora duas horas para chegar. E quem mora mais distante ainda em Santa Cruz também passa por uma série de dificuldades, né? Então, mobilidade tem muito, fala muito para quem mora na Zona Oeste. A minha pesquisa foi sobre mobilidade no Rio e o uso do cartão, o bilhete único, né? O Rio Card na cidade. O trajeto que a gente faz da casa para o trabalho, o trabalho para a casa, da periferia para o centro, do centro para a periferia, aquilo ali acaba virando um dado e acaba demonstrando uma parte de uma realidade. Eu sinto falta, né? De ter um pouco de aprofundamento em alguns temas. Então, aí eu vi que pelo Datalab dá para fazer isso. A gente pode propor uma pauta e se aprofundar nela. Então, para começar, todo dado tem uma história. A coisa que eu digo bastante é isso, assim. Logo, se ele tem uma história, ele é fruto de disputa de narrativa. Não importa se o número está certo ou está errado do dado, assim. Normalmente, o que está em disputa é a história por detrás do dado. Tem um caso, assim, que eu acho muito bom. Não foi nem o meu trabalho, foi o trabalho da Paloma, dentro do Datalab, sobre os alunos da Maré, sobre os alunos que fizeram o Enem dentro da Maré, em que, através dos dados, a gente descobriu que o desempenho dos alunos da Maré foram maiores do que a média do desempenho nacional e regional, assim. E esse dado diz muito sobre a Maré como resistência, sabe? Sobre essa história de resistência da Maré, sobre... É uma contra-narrativa do que é a favela no imaginário local e social. Uma pesquisa foi sobre como a galera usa o Twitter e fala sobre a Baixada Fluminense. Foi tentar mensurar a percepção da Baixada Fluminense dentro da rede social. Eu coletei 700 tweets relacionados à Baixada Fluminense. Dentro desse tweet tinha notícia de jornal e comentários de pessoas avulsas, assim, falando sobre Baixada Fluminense. E eu comecei a analisar um a um os tweets e comecei a classificar esses tweets. Sobre temática, várias temática. Sobre violência, sobre cultura, sobre política. Para tentar entender se, de fato, dialogava as notícias que circulavam sobre o meu território com como a galera percebisse o meu território. E a minha surpresa, que na verdade nem fui tão surpresa assim, foi que a notícia... O que se tinha na notícia sobre a Baixada Fluminense? O que a galera falava sobre a Baixada Fluminense era muito discrepante. 60% das notícias sobre a Baixada Fluminense nos grandes jornais eram sobre violência. Enquanto nos tweets eram menos de 30%. Era um tema de violência. A maior parte dos temas, na verdade, eram política, cultura e entretenimento local. O fato de eu estar lá tem tudo a ver com eu querer falar sobre a Baixada. Eu percebi, dentro da minha própria vivência, de contar histórias sobre esses locais eram essenciais, era uma coisa essencial para você fazer com que esse local exista. Para que imaginário sobre esse local seja ressignificado, tanto para quem mora... não mora na Baixada, mas principalmente para quem mora dentro da Baixada. Quando eu entrei aqui no Datalab, eu tive o interesse de fazer uma matéria sobre empregabilidade LGBT. Eu queria saber quantos LGBTs estavam empregados e qual seria a área de maior interesse. E eu descobri que não existiam dados públicos sobre isso. Aí eu parei a pensar, caraca, que dado... Como que eu vou contar uma história sobre algo que não existe, sabe? E eu fui fuçando, fuçando, fuçando na internet e eu descobri dados do Grupo Gay da Bahia, que são os únicos dados, e que não são oficiais, já que a gente não tem isso por parte do governo, que tem algum dado minimamente sobre essa população, que é dado sobre mortes de transexuais e travestis. E, a partir disso, a história que eu decidi contar foi como a invisibilização dessas pessoas se reflete a partir dos dados, sabe? O dado serve muito para a gente fazer política pública. Então, a partir do momento que a gente não tem dado sobre isso, significa que essas pessoas não existem e significa que essas pessoas não precisam de política pública. Entende? E a minha narrativa foi a partir disso. Como é que a gente não pode saber quantos transexuais e travestis estão empregados, sabe? Como é que a gente não pode saber quantas estão na faculdade? Como a gente não pode não saber sobre isso? Fiz agora, recentemente, um curso de dados e corpo. E, nesse curso, eu achava que ia ser sobre jornalismo de dados, sabe? Só que eu percebi que era um curso sobre Kinect. E, tipo, me deu um insight poderoso, sabe? Como que eu monto uma instalação que eu consiga colocar dados, que eu consiga colocar informação e interação no mesmo ambiente, sabe? No ambiente de tecnologia, no ambiente artístico. Porque, não sei, é uma pira que eu estou tendo agora, sabe? E você falando agora sobre cinema é uma coisa que eu tenho pensado também. Como que eu vou incorporar dados e cinema e tal? E uma conclusão que eu tenho chegado é que o dado não precisa ser um número. O dado é uma pessoa, o dado é uma história. Tudo que eu crio, tudo que eu faço é muito político. Então, ter isso a partir do embasamento de dados, sabe? Eu acho que pode ser muito interessante. O Iluminar Resistir, que é essa minha intervenção urbana do coletivo de LED que eu tenho, eu acho que ele é uma forma direta, acho que ele é uma visualização de dados direta de toda a minha pesquisa aqui no Datalab, sabe? Porque eu lidei com ele com pessoas que, teoricamente, a gente não tem dados sobre elas, sabe? Transsexuais e travestis, lidei com moradores de rua, a gente falou com garis, sabe? A gente falou com artistas de rua. E a gente não apresenta um número daquilo, mas a visualização do dado é sobre pessoas. A história que a gente conta é sobre pessoas. Quem queria que pequenas LEDs poderiam se transformar em pensamentos e reflexões de grandes vidas que passam pelos nossos olhos e por nossas mentes? Iluminar aquilo que está escondido.